Vamos testar o blocador Ó, já tá ativado Vou abrir a porta Fechou Travar a porta Tá apagado Entre um e dois minutos ele morre Eu vou deixar gravando Para vocês verem ele morrendo Como o blocador ajuda muito Por exemplo, você espara um carro no farol Vem o cara Para roubar o carro Você deixa Você entrega o carro para ele Ele não fala nada, só entrega Você vai ali Em dois minutos Você vai achar o carro E por exemplo, esse aqui tem dois botões Aí o cara fala Cadê o blocador? Tem um blocador? Você mostra só um E ele vai achar que é verdade Aí Ele vai Ele achando que é verdade Ele só vai apertar um Mas tem o outro Então Entre dois minutos o carro morre E o cara vai fugir Ele não vai querer ficar parado esperando A pessoa vem buscar Aí ó Morreu Aí eu vou tentar ligar agora Não liga Isso é o bom do blocador Eu vou tentar ligar agora Eu vou tentar ligar agora